Essa mina regata demais, ela é brisa o meu coração Sabe chamar atenção, chega num baile e vai até o chão E com essa batida que moça aqui dentro Eu imagino ela gostando junto Carinha de anjo, pedaço de pecado Essa garota domina meu mundo Eita carai! Tu desce bem gostoso e fica empinadinha Olhando para mim com uma cara de zabadinha Dá uma reboladinha, dá uma reboladinha Viajo no teu jeito, pra mim tu solta beijo Me deixa maluco quando eu dou uma piscadinha Dá uma reboladinha, dá uma reboladinha Me gostoso e fica empinadinha Olhando para mim com uma cara de zabadinha Dá uma reboladinha, dá uma reboladinha Viajo no teu jeito, pra mim tu solta beijo Me deixa maluco quando eu dou uma piscadinha Dá uma reboladinha, dá uma reboladinha Essa mina é gata demais, ela é brisa o meu coração Sabe chamar atenção, chega o baile vai até o chão E cada batida que pulsa aqui dentro, eu imagino ela pulsando junto Carinha de anjo, pedaço de pecado, essa garota domina meu mundo É da cara! O desse bem gostoso e bem empinadinha, olhando pra mim com uma cara de safadinha Dá uma reboladinha, dá uma reboladinha Viajo no sujeito, pra mim tu solta beijo, me deixa maluco quando dá uma piscadinha Dá uma reboladinha, dá uma reboladinha E desce, 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 desce Dá uma rebola e desce, 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 desce Dá uma rebola e desce, 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 desce Dá uma rebola e desce, desce, desce Dá uma reboladinha O Inter Galáctico, Swing das Estrelas DK Estúdio, Fone Produções O Inter Galáctico Quer me fazer de cavalinho, no pretinho ela quer sentar Galopa, 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 galopa que ela gosta Galopa, galopa, galopa que ela gosta Galopa, galopa, galopa que ela gosta Galopa, é agora, vem! Joga, joga, vem, 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 vem! Galopa, 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 galopa Isso, baqueira, joga o lacinho Galopa, 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 galopa Galopa, 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 galopa Onde, brogos, nós O Inter Galáctico Quer me fazer de cavalinho, no pretinho ela quer sentar Quer me fazer de cavalinho, no pretinho ela quer Quer me fazer de cavalinho, no pretinho ela quer sentar Quer me fazer de cavalinho, no pretinho Galopa, 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 galopa que ela gosta Galopa, galopa, galopa que ela gosta Galopa, galopa, galopa que ela gosta Isso é Dickie Dork! Uparalá, uparalá, uparala Você sabe pra voltar a mulher Vem em cima de mim O Intergaláctico Onde produções Que delícia Decaro Estúdio É desvelhado, cama redonda Faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba Fumaça no vento De frente e de lado, por cima, por baixo Gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o Vuk, Vuk Sentando de quatro Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho Que eu vou encaixando Cara de safada Vai movimentando Faz o Vuk, Vuk Sentando de quatro Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho Que eu vou encaixando Cara de safada Vai movimentando Portal do Arrocha É desvelhado, cama redonda Faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba Fumaça no vento De frente e de lado, por cima, por baixo Gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o Vuk, Vuk Sentando de quatro Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho Que eu vou encaixando Cara de safada Vai movimentando Faz o Vuk, Vuk Sentando de quatro Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho Que eu vou encaixando Cara de safada Vai movimentando Boa ideia galácta Boa ideia galácta Boa ideia galácta Por essa malvadinha ali dançando Eu já tava desistindo De repente a rabada Ela ficou me hipnotizando Eita menina maluca Ela tá se jogando Eu vou soltar um soninho Sou pra ver o bumbum dela Na minha frente Balançando Então receba Bumbum balançando Bumbum balançando Homem na malvada Tu tá me hipnotizando Bumbum balançando Bumbum balançando Homem na malvada Tu tá me hipnotizando Bumbum balançando Bumbum balançando Homem na malvada Tu tá me hipnotizando Homem na malvada Tu tá me hipnotizando Homem na malvada Tu tá me hipnotizando É o bumbum empinotizando Intergaláctico Portal do Arrocha Nega Estúdio Obrigado meu Deus Por essa malvadinha ali dançando Eu já tava desistindo De repente a rabada Ela ficou me hipnotizando Eita menina maluca Ela tá se jogando Eu vou soltar um soninho Sou pra ver o bumbum dela Na minha frente balançando Então receba Bumbum balançando Bumbum balançando Homem na malvada Tu tá me hipnotizando Bumbum balançando Bumbum balançando Homem na malvada Tu tá me hipnotizando E Homem na malvada Bumbum balançando Homem na malvada Tu tá me hipnotizando Bumbum balançando Bumbum balançando M na malvada Tu tá me hipnotizando Que onda é essa, véi, que roupa gostosa é essa, pra lá, pra cá O Inter Galáctico, DK Estúdio, arriba muchacho Fumando um vino de canto, ei meus manos Cheio de ouro e corte americano Isso é um novo balanço, quando ela desce eu fico bando Sinto em mim enquanto eu canto, morde o canto do copo me olhando Dentro do baile com meu sol tocando Eu sempre estive aqui e você não viu É bem mais fácil ser visto agora O chique nóis tá forte pra você, cê viu Não era assim onde nós chegamos Eu e meus manos, cheio de ouro e corte americano Isso é um novo balanço E quando ela desce eu fico bando Sinto em mim enquanto eu canto, morde o canto do copo me olhando Dentro do baile com meu sol tocando O Inter Galáctico Solinho, 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 solinho Portal do Arrocha Eu sempre estive aqui e você não é ruim, viu É bem mais fácil ser visto agora O chique nóis tá forte pra você, cê viu Não era assim onde nós chegamos Eu e meus manos, cheio de ouro e corte americano Esse é um novo balanço Quando ela desce eu fico bando Sinto em mim enquanto eu canto, morde o canto do copo me olhando Dentro do baile com meu sol tocando Eu e meus manos, cheio de ouro e corte americano Esse é um novo balanço E quando ela desce eu fico bando Sinto em mim enquanto eu canto, morde o canto do copo me olhando Dentro do baile com meu sol tocando Ela me engana dizendo que ama Vai mentir pra mim Ela me engana dizendo que ama Vai mentir pra mim Ela me engana dizendo que ama Vai mentir pra mim Ela me engana dizendo que ama Vai mentir pra mim Garota como cê tem coragem De me te olhando no meu olho Se contar os seus erros não foi dois Errou de novo Maldita inimiga da verdade Na sua mente só vejo maldade Fudeu comigo ontem foi Embora mentiu que voltava mais tarde Não posso acreditar em você Se isso é uma mentira Não posso acreditar em nós dois Se é só decepção Certo tem tanta chance Mas cê sempre vacila Foda que era muito gostosa E faz o sexo Ela me engana dizendo que ama Vai mentir pra mim Garota como cê tem coragem Que me te olhando no meu olho Se contar os seus erros não foi dois Errou de novo Maldita inimiga da verdade, na sua mente só vejo maldade Fodeu comigo ontem, foi embora meti o que voltava mais tarde Não posso acreditar em você se isso é uma mentira Não posso acreditar em nós dois se é só decepção Já te dei tanta chance, mas você sempre vacila Foda que ela é muito gostosa e faz um sexo bom Ela me engana dizendo que é uma, vai mentir pra mim Ela me engana dizendo que é uma, vai mentir pra mim Ela me engana dizendo que é uma, vai mentir pra mim Ela me engana, o Inter Galáctico Ela me engana dizendo que é uma, ela me engana dizendo que é uma O Inter Galáctico, DK Estúdio Ela me engana dizendo que é uma, vai mentir pra mim Ela me engana dizendo que é uma, vai mentir pra mim Ela me engana dizendo que é uma, vai mentir pra mim Ela me engana dizendo que é uma, não acredito Vai mentir pra mim Vai mentir pra mim O Inter Galáctico Vai mentir pra mim Eu me engana dizendo que é uma, vai mentir pra mim Eita coisa gostosa Jogando um rabedão Fazendo um sinalzinho e me chamando com a mão assim Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá O Inter Galáctico, DK Estúdio O Atu Capacente quer sucesso Chega final de semana Festa na favela Lista feminina Tudo frio pra elas Eita coisa gostosa Jogando um rabedão Fazendo um sinalzinho e me chamando com a mão assim Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem a roupa balançar Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Feche com a mãozinha Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá É a raba balançada Eu não vendo as coisas dessa não, vida Mas vou mentir não, vou dar logo no segredinho É diário, na cara de cinco, eu não sou otário, vem Outro é assim não Existe o fechado Que delícia, Jota Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que gostou pra Ana Que gostou pra todas as amigas dela Que aqui a botada é bruta Na sua cadeia Quando tem bandido mal Mascarinha de neném Que depois sentou pro puto Que não quer seda pra ninguém Bandido mal Mascarinha de neném Tu foge, tu foge bem Ela foge, foge do meu Tu foge, tu foge bem Vai beber Mariana contou pra Juliana Juliana contou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Que contou pra toda amiga dela Que aqui a botada é bruta Que a só cabe igual não tem Bandido mal Mascarinha de neném Que depois sentou pro puto Que não quer seda pra ninguém Bandido mal Mascarinha de neném Tu foge, tu foge bem Tu foge, tu foge bem Tu foge, tu foge Vem, 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 vem Tu foge, tu foge bem Tu foge, tu foge, tu foge bem Ai cara liga, foge, foge, foge Tu foge, tu foge, tu foge bem Tu foge, tu foge, tu foge Já decidi, não me procure mais Estou solteiro e minha vida mudou Não adianta vir correr atrás Já te falei que tudo acabou Tão me procurando, tão me investigando Se passa alguma coisa, a primeira tá olhando Essa vez não venha, tu perdeu a senha Vou te explicar, então entenda Vem, seu bebê Eu tô curtindo porque eu tô solteiro Tô na balada porque eu tô solteiro Tô comendo água porque eu tô solteiro Tô com as bebezinhas porque eu tô solteiro Tô com as bebezinhas porque eu tô solteiro Já decidi, não me procure mais Eu tô solteiro e minha vida mudou Não adianta vir correr atrás Já te falei que tudo acabou Tão me procurando, tão me investigando Se passa alguma coisa, a primeira tá olhando Essa vez não venha, tu perdeu a senha Vou te explicar, então entenda Cê deu o que... Eu tô curtindo porque eu tô solteiro Tô comendo água porque eu tô solteiro Tô na balada porque eu tô solteiro Tô com as bebezinhas porque eu tô solteiro Tô com as novinhas porque eu tô solteiro Tô com as gata porque eu tô solteiro Eu tô no paredão porque eu tô solteiro Pode rolar de nave porque eu tô solteiro E né galáctico, sou bem aqui das galáxias Eu tô com as bebezinhas porque eu tô solteiro Nem adianta me rastrear, bebê Eu tô com as novinhas porque eu tô solteiro Eu tô com as novinhas porque eu tô solteiro Joga esse pupo, bebê Joga esse pupo, neném Joga esse pupo, ai, 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 ai No fundo um cinto quebradeira que vai fazer balança No fundo um cinto quebradeira que faz balança Ela pode sentar E ela pode sentar Ô DJ, quando eu contar de um até três Elas vão descer Um, dois, um, dois, três Só balançando, balançando, balança o pupo Só balançando, balançando, balança o pupo Balançando, balança, balança o pupo Só balançando, balançando Vai, 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 vai Ô morena gostosa Do 075 Tu vai sentar pro puto Ô senta pro putinho Ô loura gostosa Do 075 Tu vai sentar pro puto Do tapão na raba, do tapa nessa bunda Já tô preparado, beck bolado, tem isso a Nike e o cordão Coloquei o melhor perfume pra você beber O pai, pai tá bonitão, o pai tá cheirozão É só taco, taco, taco na novinha do bundão Hoje é só taco, taco, taco na novinha do bundão Eu sou taco, taco, taco na novinha do bundão Hoje é só taco, taco na novinha do bundão Hoje é só taco, taco, taco na novinha do bundão Hoje é só taco, taco na novinha do bundão Do tapão na novinha do both Do tapão na novinha do bundão Eu tô querendo te levar pra Amazão Te dar banho de champanhe, mas com muita emoção Ai, já tá cá, eu vou dar uma sentadinha Mas claro que sim, eu vou dar uma socadinha Só uma socadinha, só uma socadinha, só uma socadinha Só uma socadinha, só uma socadinha, só uma socadinha Só uma socadinha, só uma socadinha, só uma socadinha Só uma socadinha, só uma socadinha E só uma socadinha, só uma socadinha, só uma metidinha Só uma socadinha, só uma socadinha, só uma metidinha Sou sentadinha, sou sentadinha, sou sentadinha, sou sentadinha, sou sentadinha O Intergaláctico, Rony Produções, D.K. Estúdio, a fábrica de sonhos Aí bebê, onde é que você tá? Tô com o crush, fala baixo do tacar E aí bebê, vamos dar uma fugidinha? Há um de amor, vamos dar uma fugidinha Tô querendo te levar para oагão, te dar banho ou deixa pra ir mais com muita emoção Pra ir se o taca e eu vou dar uma sentadinha Claro que sim Só uma sacadinha, só uma sacadinha, só uma sacadinha, só uma sacadinha Só uma sacadinha, só uma sacadinha, só uma sacadinha, sou sentadinha, só uma sentadinha E agora, e agora, e agora, e agora Sou uma batadinha, sou uma sacadinha Sou uma batadinha, sou uma batadinha Sou uma batadinha, sou uma sacadinha Sou uma sacadinha, sou uma sacadinha RONI PÉ GALÁTICO P.K. Estúdio RONI BRÓDOS SÓIS RONI PÉ GALÁTICO 17 anos que acabar com minha festa 17 anos que acabar com minha festa Ano que vem, ano que vem Pau quebrar, pau quebrar, pau quebrar Dezessete anos não bebê Pau quebrar, pau quebrar, pau quebrar Dezoito anos sim Val quebrar, Val quebrar, Val quebrar, Val quebrar, Val quebrar, Val quebrar Vem ver Vem com moreninho, satisfazer a morena aqui Vem com moreninho, satisfazer a morena aqui 15 minutos de sentar, faço você se iludir 15 minutos de botada, tu não vai resistir, bebê Tu botar, tu botar, tu botar, tu botar, tu botar Tu botar devagarzinho, bem devagar Vou botar, vou botar, vou botar, vou botar É a cor, é a cor, é a cor, vou tadinha Eu vou botar, vou botar, vou botar É, 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 tem devagar, viu, bem devagar Vou botar, vou botar, vou botar, vou botar Ai, que delícia, bebê, bebê Traição é traição, romance é romance Amor é amor e o lance é o lance Olha a sequência do pente, todas danadas presentes É o pente, é o pente, é o pente, é o pente Ele é muita bandida pra um delegado só É o pente, é o pente, é o pente, é o pente É o pente, é o pente, é o pente, é o pente, é o pente É o pente, é o pente, é o pente, é o pente, é o pente Vem jogar, vem jogar Vem jogar, vem jogar Vem jogar, vem jogar Vem jogar, vem jogar, vem jogar Joga o tigrinho sentando em mim Ai que delícia, o Inter Galáctico Como pode uma novinha não gostar da putaria Como pode uma novinha não gostar da baixaria Vou zonar ela no Zub Vou chamar ela gostoso pra se taber 24 horas por dia pra sentar, pra sentar 24 horas de relógio quebra a mulher Vai sentar, vai sentar 24 horas por dia Vai sentar, vai sentar 24 horas por dia Que isso é que loucura é essa? Do nada eu apareço na sua porta novinha Do nada eu apareço na sua porta novinha Você entra na barca de vestido e sem calcinha Joga vai te pegar, Joga vai te pegá Preto vai te pegar, Preto vai te pegá Joga vai te pegar, Joga vai te pegá Tá ligado vendo escuro como é que é a pegada né filha Joga vai te pegar, Preto vai te pegá Preto vai te pegá, Preto vai te pegá Ué? Acabou já? Não podia, do Neida?